Sobre essa questão aí, encontre o valor de Y, então o sistema descrito nos estados para uma entrada em impulso unitário e condições iniciais de novo. Então, nós definimos que essas aqui são as matrizes de estados, ou seja, o sistema está definido com a sua matriz de estados, e com a matriz de estados, ele quer o valor da sua saída Y de T ao longo do tempo. Então, como é que a gente pode fazer essa questão aí? Então, anteriormente, nós já desenvolvemos uma questão aqui, em que nós calculamos, passamos as equações de estados, espaço-estados, para a gente S. Eu vou apresentar aqui o resultado que nós tivemos na questão anterior. Então, nós tínhamos a mesma matriz, você pode observar que é a mesma matriz atual, e essa matriz. E nós encontramos esse valor de S aqui. Então, eu vou partir desse valor aqui para essa próxima questão. Então, na verdade, nós já temos aqui o valor do G de S. E o G de S é o quê? É o Y de S sobre X de S, que seria a nossa entrada. que é dada por, copiando lá nessa equação, S mais 2 no numerador, S mais 2, e S ao quadrado mais 7S mais 12. Então, basicamente, como nós queremos a entrada ao impulso, e a transformada inversa de um impulso, ela é igual a 1, diretamente. Então, simplesmente, achar o Y de S é achar a resposta, fazer a transformada inversa de Laplace de S mais 2 sobre S ao quadrado mais 7S mais 12. Simplesmente isso, tá? Então, a única coisa que nós temos que calcular de S mais 2 é 7S mais, S ao quadrado, 7S mais 12. Primeiramente, são as raízes do denominador. Se calcularmos as raízes do numerador, desculpa, já saiu aqui da tela, a gente volta aqui. Então, calculando aqui o valor do 7S mais 2, mais 12, né, 7S mais 12, as raízes, né, a gente vai encontrar S1 igual a menos 4 e S2 igual a menos 3. Calculando as frações parciais, né, você vai ter que fazer aqui o Y de S. vai ficar, então, igual a A, S mais 3, mais B, S mais 4. E calculando os valores de A e B, a gente vai calcular aqui e vai encontrar os valores de A igual a menos 3 e B. A igual a 4, tá? A igual a 3 e B igual a 4, ok? A partir daí, né, a resposta já está praticamente consolidada, né? Ou seja, qual vai ser o valor da resposta? A gente vai colocar aqui que Y de S é igual a menos 3 sobre S mais 3, mais 4, S mais 4. Convertendo isso para Y de T, a gente vai ter menos 3 é elevado a menos 3T, mais 4 é elevado a menos 4T. E esse seria o resultado dessa questão. Então, 4 é elevado a menos 4T e menos 3 é elevado a menos 3T. Resultado final. Obrigado. Obrigado.